Se acaso um dia te faltar o calor do coração Lembra que o meu é teu Não é nenhum favor minha transplantação Serei luz em teu cristal Sutil de amor feliz Vem do bem e do mal serás a flor Eu a raiz, raiz de amor Que me conduz dentro de ti Desperda em luz, enfim Se acaso um dia te faltar o calor do coração Lembra que o meu é teu Eu a raiz, raiz de amor